Vítor Oliveira é o novo diretor do agrupamento de escolas Dr. Manuel Aranjeira. A sessão de tomada de posse foi realizada no Auditório Maria Ricardo, na Escola Dr. Manuel Aranjeira, no passado dia 3 de março. Vítor Manuel Fernandes de Oliveira tem 56 anos, é professor de português e de inglês e sucede no cargo a Ana Gabriela Moreira. Essencialmente um desafio em que quero envolver os profissionais deste agrupamento, docentes, não docentes, de todas as áreas que contribuem naturalmente para o sentido de comunidade e o sentido educativo que a escola tem e que precisa de parceiros naturalmente inevitáveis para IASAT. Pais, encarregados de educação, autarquia, portanto tudo o que for integrado dentro de um espírito de partilha de valores que são aqueles que eu apresentei, estamos a convergir para essa ação e portanto é esse o nosso objetivo e é essa a forma como eu encaro as coisas. Com dificuldades, com constrangimentos, eu sei, porque naturalmente eles existem, existem na vida, existem também aqui, mas estamos cá para lutar. Aliás, a minha postura aqui foi sempre nessa linha, numa gestão de silêncios, numa gestão de situações que às vezes se revelavam incompreensíveis, mas sempre com um espírito de colaborar a bem do agrupamento, independentemente de quem à partida condicionasse alguma decisão, retardasse, tornasse o processo moroso, mas o meu espírito foi sempre colaborar, até porque primordialmente alunos precisam disso. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miguel Reis, da Vereadora Coopelor da Educação, Maria Manuel Cruz, com o Presidente da Junta de Freguesia de Antectim, Nuno Almeida, e com a presença de outras entidades e comunidades coares. Muito obrigado e bom trabalho.